Bom dia, alvorecer! Hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro, e estamos prestes a entrar no limiar das energias da generosidade do plano espiritual. Nossos mestres e mentores são bondosos e generosos o tempo todo, pois isso é um reflexo do nosso grande Criador que manifestou para nós um mundo repleto de riquezas e recursos. E eu sei que estamos vendo continuamente que tudo está de ponta cabeça, que chega a ser desesperador às vezes acompanhar os portais de notícias. Mas saiba que mesmo aqueles que estão passando pelas maiores dores e infortúnios, que ainda assim paira sobre eles o olhar generoso da espiritualidade, que acolhe, que cura, que ampara, que resgata, que ama, que conduz. Nunca estivemos e jamais estaremos sozinhos, e os nossos mentores, em momento algum, fazem vista grossa diante de nossas dores e desafios. Muito pelo contrário, são nesses momentos que eles ficam com o olhar mais atento a nós. Mas como os amigos e professores que são, eles precisam ver e entender se estamos aptos a passar pelas provas, se cresceremos dentro das circunstâncias mais difíceis, se cederemos a um caráter duvidoso quando tudo estiver indo ladeira abaixo. E não tem essa de sermos recompensados por um bom comportamento. É nisso que podemos até mesmo nos perder, sendo caridosos demais. Daquelas pessoas que não ficam com nada pra si, parece ter sempre a necessidade de dar o que traz pra si ao outro. A caridade, ela vem de um medo de escassez, e de um medo de ser deixado de fora do paraíso, de um bom lugar pra ir quando desencarnamos. Já a generosidade nos alinha às frequências dos céus, porque temos tanto pra nós e pra nossa família, é tão abundante e maravilhoso, que desejamos imensamente compartilhar de nossos recursos e sabedoria para com o nosso próximo. Por isso, você é digno e digna de ter a sua prosperidade infinita e ilimitada. Porque quanto mais você tiver, mais poderá fazer pelo outro, e mais se multiplicará. E isso, gente, não é egoísmo. Olhar pra si primeiro, se estabelecer, realizar os seus sonhos, ter os recursos inicialmente para o seu conforto e de sua família. E quando isso está bem estabelecido, você aí sim partilhará os demais. Não por medo, e sim porque é bom, porque faz sentido, porque é contribuição, e porque é feito de coração aberto. A espiritualidade é generosidade exatamente por isso. É tanta abundância de recursos, amor e sabedoria, que eles nos doam de forma ilimitada. Lembre-se disso. E pare de se culpar por querer ter uma vida digna e nos padrões de riqueza que você almeja. Pode ter certeza que todos os seus mentores espirituais também querem isso para ti. A afirmação do dia é Eu tenho coragem de abrir os portões da generosidade em minha vida. Recebendo muito, poderei doar mais. E a meditação do Portal Alvorecer indicada para hoje é Meditação da Reflexologia, que está lá no módulo de meditações da quinta no Portal Alvorecer. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã!